Buenos dias, galerinha! Tudo bem com estes? Vamos começar nossa classe. Livros em las manos, muy bien! Semana começando, né? Lembrando que quarta-feira a gente tem um encontro. É, isso mesmo. Nosso encontro aí a respeito do nosso plantão, onde eu já vou pedir desde já que vocês estejam aí em mãos com os trabalhos que a gente está aí pesquisando, trabalhando, certo? E el libro. Tudo bem? Perfeito. Na última aula, o maestro pediu para que vocês realizassem, então, as atividades de las páginas 147 e 148, tá? Até agora eu não recebi ainda muitos desenhos aqui da 148, mas a gente vai chegar lá. Na 147, vocês tinham que fazer assim, ó. Cinco. Em o grupo de palavras, identifica a intrusa, ou seja, aquédia que não pertence ao mesmo campo de significado que as demais. As palavras são imaginário, fictício, irreal, fantástico, inventado. A palavra intrusa aí é autêntico. Então, vocês tinham que grifar a palavra autêntico. Seis. Leia a definição sacada do dicionário e contesta as perguntas. Aí nós já lemos, né? Que inventário, relação ordenada de los bienes de alguém. Dos. Documento em que se faz a relação. A. Qual te parece ser o sentido da palavra inventário em o título do conto? Então, não precisa ser com essas palavras, mas tem que ter fundamento aí, tá? A palavra em o texto tem o sentido de invenções. O conjunto de coisas investidas por alguém. B. Que relação tem o título do conto com a definição sacada do dicionário? Se pode dizer que a definição sacada do dicionário se lhe deu um sentido poético. Tá? Então, se pode dizer que a definição sacada do dicionário se lhe deu um sentido poético. Sete. Quando inventamos um ser que não existe na realidade, mas em nosso pensamento, não mais, se diz que criamos um ser imaginário. Assim, é o gato do conto que acabas de ler. O gato imaginário existe na cabeça de quem o inventou na nossa quando lemos o conto, porque também o imaginamos. Mas tudo o que sabemos de ele está escrito no texto. Por isso, utilizando as informações que a narradora nos presenta, cada um de nós imagina o gato de uma maneira distinta. Então, aqui, como eu já tinha explicado, vocês iam contestar aí pensando nesse gato imaginário. Para o maestro, é de color marrom com gris. E para os tedes? A gente vai comentar sobre isso daqui no nosso plantão de quarta. D. Tendrá ele pelo largo ou corto? Eu acho que corto. E. E seus sorros como serão? Os sorros são negros e grandes. Será árrio ou pereçoso? O maestro acha que é pereçoso. Mas, lembrando que são respostas pessoais. Ocho. A hora intenta deburrá-lo mais detalhadamente possível. Então, aqui, vocês tinham que desenhar aí o gato, né? Estou esperando as fotos. Aí. Noibe. O vecino que tinha um gato imaginário te parece que és um ser real ou imaginário? Justifica a tua resposta. O maestro acha que é o quê? Que é real. Por quê? Porque habla de cádiz, de barrio e tudo mais. Tá? Então, é uma resposta pessoal também. Dias. E tu? Puedes inventar uma mascota imaginário? Como se lhe amaria? Como serias? Que coisas hariam? Escreve um pequeno texto sobre ele. Então, o maestro também é uma resposta pessoal que nós vamos comentar no nosso plantão de quarta-feira. O maestro faria o seguinte, ó. É como se lhe amaria? Se lhe amaria pipo. Como seria? Seria grande, com orros pequenos, pelos largos, árrio, tá? Que coisas hariam? Que coisas hariam? Sali para passear em mascates. O que mais? Comer, tener mucha hambre e sueño. Então, aí acaba sendo o quê? É a resposta pessoal, tá? Da 10. Tudo bem, galerinha? Então, na quarta-feira do nosso plantão, estejam com os livros nas mãos, por favor. Para hoje, o que vocês vão pesquisar? Prestem atenção. A gente não vai trabalhar o livro, tá? O maestro vai pedir para que vocês pesquisem. A gente vai voltar, então, a trabalhar el país. Que país? Muy bien, el Uruguay. Na pesquisa do Uruguay, vocês vão pesquisar a história de la bandeira, tá? Então, somente a história da bandeira do Paraguay, tá? Que é o país que vocês estão trabalhando, Chibimeta. Então, vocês vão pesquisar o quê? Que ano que essa bandeira entrou em vigor? Como que é a história da bandeira? Quais os significados das cores da bandeira do Paraguay? Tudo isso daí. Pode fazer aí, mano escrito, tá? Ou pode até pegar aí a bandeira, bonitinho, né? Imprimir aí, ou desenhar a bandeira, e explicar aí as cores, né? Então, por exemplo, o que representa o azul, vamos supor, tá? E assim por diante. Lembrando, gente, que pode ser feito parcialmente em português e algumas coisas vocês já aprenderam espanhol. Então, mas eu gostaria que vocês fossem praticando aí. Por exemplo, os colores vocês já aprenderam, tá? Então, por favor, façam bem bonitinho. Na quarta-feira, no nosso plantão, você tem que estar com esses trabalhinhos em mãos, tá? Então, tanto da história, certo? Tanto da história aí, né? Do Paraguay, como a história da bandeira, você tem que estar aí com o quê? Com o trabalho em mãos, porque nós vamos apresentar, certo? E também estejam com o livro, tá? Então, hoje nós não vamos trabalhar o livro, mas vai dar esse tempo aí pra vocês se organizarem. E o que você tem que fazer, de fato, é pesquisar a história da bandeira do Paraguay, tudo bem? Não precisa mandar fotos aí das atividades, porque na quarta-feira do nosso plantão a gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu aguardo por todo mundo no nosso plantão. Pode ser tanto manuscrito como ser feito aí pelo Word. Certo, galerinha? Então, corram lá, vão pesquisar a história da bandeira do Paraguay, tá? Tá valendo pontos. Aguardem, então, todos aí no nosso plantão de quarto pra gente comentar sobre isso. Ótima semana, fiquem com Deus e se cuidem. Adeus, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.